Música Nossa saudação fraterna a você que acompanha a programação da FEB TV. Nós estamos iniciando agora mais um programa ESG na TV. Hoje nós vamos conversar dentro do tema central ciência espírita sobre os benefícios dos passes. E nós teremos aqui conosco como nosso convidado Aristide Guimarães, que é monitor do ESG, colaborador da Federação Espírita Brasileira. Aristide é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. E nós vamos contar com o apoio do Luciano, também monitor do ESG, colaborador da Federação Espírita Brasileira, Luciano Ambrósio. E aqui do nosso lado esquerdo, Fernanda Giuliani, que também não é trabalhadora da casa, está ligada aí a parte do DAS, Departamento de Assistência e Promoção Social da FEB, especialmente na arrecadação de alimentos, preparação de cestas para distribuição para as pessoas carentes, necessitadas, que procuram a nossa casa. Nós vamos então conversar hoje sobre os benefícios do passe. Vamos perguntar inicialmente ao Guimarães. Que benefícios podem ser obtidos com os passes, Guimarães? Inicialmente, seria interessante nós falarmos um pouco sobre o passe. Porque o passe é um assunto polêmico. Ele é um assunto no qual várias correntes, algumas convergentes, algumas até divergentes, dependendo do conhecimento técnico da pessoa, dependendo do aspecto religioso que a pessoa tenha, ela pode criar muito misticismo em cima do passe. Na realidade, o passe é uma transmissão de energia, só isso. Coisa muito simples. Mas o aspecto ritual, a ritualística do passe, ela tem origem em épocas remotas. Quando o passe também era aplicado, o resultado obtido era o mesmo. Mas as pessoas faziam muitas movimentações com as mãos para dar mais autoridade àquilo que elas estavam fazendo. Então, nós viemos até de uma forma atávica, trazendo o aspecto formal para o passe. Porque o aspecto de conteúdo do passe é a transmissão de energia. E nós podemos obter o que com essa transmissão de energia? Uma melhoria do nosso estado geral. Inclusive, até não só no aspecto físico, mas também no aspecto psicosomático. Porque muitas pessoas, só pelo simples fato de tomarem um passe, elas fazem um processamento mental de uma forma inconsciente, que vai agir numa causa psicosomática que dá reflexo no organismo físico. E também há uma reposição de energia para fazer aquelas, nós poderíamos dizer, aqueles consertos, não é, no nosso organismo físico, onde falta, é recolocado ali uma energia. Então, o benefício é esse. É o recebimento da energia, tanto material como a energia anímica, né, do próprio médium, o material. Mas aí já entra na composição do passe. Não sei se vocês vão me perguntar sobre isso. Está certo. Guimarães, você poderia comentar um pouco mais a influência do passe no organismo físico? Quando nós temos alguma problemática no nosso organismo físico, é como se nós tivéssemos uma máquina que tem que produzir determinado objeto, objeto, mas ela, por um defeito nela, ela não consegue produzir aquele objeto bem feito. Por exemplo, se nós pegarmos um carpinteiro, que tem que ter uma ferramenta afiada, não é uma planina, por exemplo, e a planina dele está, como nós chamamos, com dente, quando ele passar a planina na madeira, aquela imperfeição da planina dele vai sair na madeira. Então nós diríamos, traçando, falando metaforicamente, nós diríamos que o passe seria como se nós fôssemos lá, fizéssemos o fio novamente da planina e quando ele passasse a planina saísse um bom produto. Então é a correção, é a reposição da energia no organismo físico. Ela tem influência porque as nossas doenças, não vamos dizer doenças, mas a nossa problemática física, ela é plasmada inicialmente no pé de espírito e o passe atua diretamente no pé de espírito e depois ele é transferido ao corpo físico. A energia, vocês vão tocar no assunto de centros vitais, campos de força, chakras? Não, não, pode colocar, fica à vontade. Então a transmissão do passe, como essa transmissão de energia, no nosso pé de espírito, nós temos os centros vitais, os campos de força no pé de espírito. Esses campos de força, eles absorvem a energia, inclusive do meio ambiente. E no nosso organismo físico, nós temos correspondendo a isso os plexos. Os plexos são em fechamentos nervosos. Então, por intermédio da transmissão da energia naquele campo energético do pé de espírito, ele é absorvido pelo corpo físico por intermédio do chakra e transmitido para onde necessário, para os plexos. Agora, esse trabalho, na realidade, é feito pelo plano espiritual. Seria um reequilíbrio, no caso. Seria um reequilíbrio energético. Guimarães, a Fernanda falou anteriormente sobre a atuação no campo físico. E no campo espiritual? Como que o passe pode atuar no campo espiritual? No campo pé espiritual. Pé espiritual. No campo pé espiritual é o campo de atuação, nós poderemos dizer, objeto do passe. Ele atua inicialmente no pé espírita, no campo pé espiritual. Como nós já comentamos antes, por intermédio dos campos de força, dos centros vitais, dos nossos que temos no pé espírita e os correspondentes também no corpo físico. O passe atua inicialmente no campo pé espiritual. E daí ele é transmitido ao corpo físico, como foi a pergunta anterior que nós conversamos. Como por um reflexo, atua no pé espírita e por reflexo... Eu diria que não seria um reflexo. Seria quase que, se nós pudéssemos traçar um paralelo físico, seria uma aspiração. Seria a energia sendo canalizada por intermédio do centro vital para o corpo físico através dos plexos. Seria quase que como uma sucção, uma absorção daquela energia. Agora, o Luciano me deixou com uma dúvida aqui. Porque a gente falou do corpo físico, a atuação, falou pelo espírito. O passe atua também no campo espiritual? Qual seria essa ação, se ela existe? O passe poderia agir no campo espiritual no momento em que ele faria com que, por intermédio da... Ação magnética, Odorno? Não da ação magnética, mas da cura, da redução da problemática do corpo físico. Esse corpo físico é a energia vital, porque o nosso duplo etérico atua junto com o pé espírita. E o duplo etérico é a energia vital. E esse intercâmbio é que vai tudo para o corpo. O passe age diretamente nessa energia vital. Diretamente, porque o corpo vital, o corpo vital não, o duplo etérico, ele é feito de fluido vital. E ele também modela o corpo físico e ele trabalha junto com o pé espírita. Só que quando nós desencarnamos, esse duplo etérico, ele se dissolve. Aí entramos na questão do suicídio, que demora mais, a morte violenta. Mas ele atua junto. No momento em que nós aproveitamos bem uma maior durabilidade, um prazo de validade prorrogado do nosso corpo material para evolução do espírito, aí ele estará agindo, mas age indiretamente. Porque aí vai haver a questão do livre-arbítrio, não é? Da vontade de querer se melhorar. Nós vamos ter mais um tempo. Eu quero me melhorar, eu não quero. Agiria indiretamente, não como uma relação de causa e efeito. Ou seja, melhorando o passe, o campo perispiritual e o organismo físico, por consequência, o espírito teria mais chances, então, de trabalhar... Mais chances de trabalhar a sua evolução. No entanto, há pessoas que desaproveitam, não é? Desaproveitam. Aqui nós nos lembramos, Guimarães, daquela situação de Jesus, quando ele cura dez leprosos, não é? E volta um só para agradecer. Volta um só. E ele pergunta onde é que estão os outros nove, não é? Onde é que estão os outros nove? Então, muitas vezes, as pessoas, ao melhorar, recebem o passe, melhora, e aí vão... O que acontece numa situação dessas? Qual a consequência disso? A consequência é a lei de causa e efeito, porque no momento em que eu recebo, na realidade, um benefício, em que eu recebo, digamos assim, uma moratória, o passe contribuiu para eu receber a moratória do organismo físico. E eu aproveito mal, eu, na realidade, eu não correspondi à confiança daquele planejador que determinou a minha passagem aqui, os caminhos que eu tenho que trilhar aqui na Terra, que eu posso abordar de várias maneiras, porque não é determinístico. Eu vou passar. Agora, a forma como eu vou passar é que diferencie. Então, no momento em que eu tenho a oportunidade de ter uma vida física mais longa e, dessa forma, eu resgatar mais débitos anteriores e eu não aproveito, é como se eu tivesse faltado a confiança a uma pessoa que me deu um crédito e eu aproveitei mal esse crédito. Eu vou gerar um novo débito porque eu não correspondi ao crédito. Aí, o débito aumenta um pouquinho. Tá certo. É não aproveitamento da oportunidade que está recebendo. Não aproveitamento da oportunidade. Exatamente. Agora, isso é de uma forma indireta, não é relação de causa e efeito. Tá certo. Depende do livre-arbítrio, do uso que a gente está fazendo. Vai o livre-arbítrio aí, é o que vai direcionar. Qualquer pessoa pode transmitir passe, Guimarães? O que é necessário para que uma pessoa seja um passista? Qualquer pessoa pode transmitir o passe. Mas a pessoa pode ter um rendimento maior ou menor. Transmitir o passe, qualquer um transmite. Não quer dizer que o resultado seja bom. Mas ela tem que ter uma preparação. Primeiro, ela tem que entender o que é o passe para ela fazer o que ela sabe fazer. Então, ela vai aprender o que é o passe. Ela tem que evitar determinados procedimentos que possam possibilitar a emanação de determinados fluidos que não são aconselháveis, que são, na realidade, prejudiciais na transmissão da energia. Porque, por exemplo, se eu bebo, eu vou, quer queira, quer não... Vai transmitir. Eu vou transmitir aqueles vapores, aqueles fluidos. Se eu fumo, droga, então, eu nem falo. Porque quem usa droga, eu creio que nem passa pela cabeça aplicar a passe. Mas a preparação orgânica é importante. A pessoa tem que ter a preparação intelectual, tem que conhecer o que ela vai fazer para evitar o misticismo. A alimentação, então, é fundamental. A alimentação é importante. A alimentação é importante. Principalmente no dia do passe. Nós não podemos dizer, o passista não pode comer carne nunca. Não, ele pode comer carne. Mas se ele puder evitar de comer a carne no dia de aplicação do passe, é melhor. Porque se ele come a carne, a carne vai emanar. As energias vão sair. Nós não precisamos ser santos para aplicar o passe. Porque nós fazemos a nossa parte. Nós somos o veículo. Eu coloco a minha energia, o plano espiritual capta outras energias, junta tudo e dá, no caso, o passe misto. Agora, eu tenho que me preparar intelectualmente e organicamente para o passe. E também evitar perfumes fortes, por exemplo. Qualquer coisa que possa desviar a atenção ou até causar alguma aversão naquele que está recebendo o passe. Guimarães, você disse anteriormente que a gente não precisa ser santo para aplicar passes. Mas a conduta moral do médio vai ter influência na qualidade do passe, na ação e no benefício que o passe vai gerar para a pessoa que está recebendo? Ela tem uma importância, talvez até maior do que o componente físico. Porque o componente moral, ele é um componente, nós poderíamos dizer, permanente. A pessoa é. No caso do componente físico, a pessoa está. Mas no caso do componente moral, é muito importante porque, por intermédio de determinados vieses, determinados comportamentos, poderíamos dizer não ortodoxos em termos sociais, em termos morais, nós vamos gerar uma energia. É a questão da nossa postura mental. Nós vamos gerar essa energia. Nós vamos estar trabalhando no padrão vibratório mais baixo. e eu vou transmitir no passe aquilo que eu tenho dentro de mim. Não é só a energia anímica. Nós também temos esse composto. O moral também entra, porque o moral vai direcionar o meu pensamento. Porque eu posso estar aplicando um passe com pensamentos inadequados para aquele momento. Então, é a questão da minha conduta moral. E a conduta moral, ela acompanha o passista. O orgânico, hoje eu comi uma feijoada, por exemplo. Então, hoje eu não aplico passe, por exemplo. Na outra semana, vai poder. Na outra semana, não aplico. Agora, se eu tenho uma problemática moral, ela me acompanha. Nós poderíamos quase que dizer que a problemática moral, ela deve ser levada muito em consideração para um trabalho de passe sério. Agora, não quer dizer que essa pessoa, em determinado momento, não possa aplicar um passe e transmitir uma energia boa. Porque ela pode gostar daquela pessoa e querer o melhor para aquela pessoa. Ela muda a sua postura mental. Mas a postura mental, em termos morais, ela é um aspecto muito importante a ser considerada na aplicação séria do passe. Nessa situação, inclusive, eventualmente, os espíritos podem ajudar uma pessoa, porque aquele que vai receber merece o auxílio, apesar da conduta moral do indivíduo que está transmitindo o passe. Mas isso é uma exceção, não é? É, na realidade, são exceções, porque os espíritos podem até bloquear aquele fluxo de energia e trabalhar com a energia dos outros passistas. Porque eles estão ali, ele pode buscar energia até fora dali, porque há o merecimento daquele que está recebendo. O que está transmitindo não estaria transmitindo boas energias. Então, ele é bloqueado. Na realidade, agora, é um trabalho a mais para o plano espiritual, que está ali direcionado, na ajuda, ele ter que bloquear aquelas energias. Do indivíduo que não está com uma conduta adequada. Nós estamos sobrecarregando o plano espiritual. Certo. Guimarães, eu tenho uma pergunta. Como que nós podemos relacionar o tratamento fluídico pela aplicação do passe e o tratamento médico? O tratamento fluídico, ele atua no campo espiritual. O tratamento médico, ele vai atuar no organismo. São níveis alopatia, homeopatia e o passe. Então, são níveis de atuação. A homeopatia atua também no pé do espírito. Agora, tem que haver uma conjugação. Não pode, não pode haver uma orientação. Isso aí é uma coisa seríssima. Uma orientação de que a pessoa abandone o tratamento médico, do médico material, do médico físico, para receber somente o tratamento do passe. Isso aí ultrapassa, inclusive, as raias da irresponsabilidade. E existem pessoas, embora seja raríssimo isso acontecer, mas pessoas que dizem, não, não precisa mais do tratamento médico. Eu ia fazer a cirurgia? Não precisa. Nós fazemos a cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual existe? Existe. Faz efeito? Faz. Eu sou testemunha disso. Testemunha de corpo presente. Não é porque aconteceu comigo. Mas não é recomendável interromper. Não, não. Em hipótese alguma, se eu for tomar um passe, e o passista me disser que eu não preciso tomar tal remédio, que eu não preciso consultar tal médico, pode ter certeza. Eu não volto mais nele. Isso tem que ter um... É uma questão ética, inclusive, não é, Guimarães? Inclusive, é questão ética. E sem contar a questão legal, porque seria exercício ilegal da medicina. Muito bem. Guimarães, você quer falar um pouquinho do atendimento? Você recebeu auxílio através dos passes? Recebi. Eu tive uma problemática de saúde e recebi. Olha, eu sou daquele que eu sou um devedor ad eternum. Não é porque houve realmente uma... Contrariando todas as expectativas, houve uma cura. E a cura foi antecipada. No tratamento espiritual, três meses, dois meses antes. Você estava com acompanhamento médico? Não, acompanhamento médico. Continuou com medicamento, tudo normal. O médium disse, não pare o seu tratamento médico. Muito bem. Continua. E eu iria fazer, inclusive, uma cirurgia. E fiz a cirurgia. E dois meses antes... Isso eu sempre quando digo, gente, ninguém me contou, não. Aconteceu comigo. Dois meses antes, o médium, que incorporava um médico chamado Dr. Amaro, o nome do médium não interessa, porque ele é, inclusive, conhecido, mas ele falou, eles vão fazer a cirurgia, não se preocupe. Está tudo bem. Eles vão encontrar um pequeno nódulo, que nós chamamos de calcificação. Não se preocupe. Vai ser isso que vai acontecer. Dois meses antes. Eu até fiquei preocupado. Eu disse, é muito perigoso falar isso, principalmente para mim. É porque nós somos do tipo escético, não é? A pessoa fala, você quer confirmação, não é, Guimarães? Eu não aceito qualquer coisa, não. Aí fui, o médico fez a cirurgia, depois que fez a cirurgia, que eu tive a convalescência, tudo aquilo, ele foi me contar. Nós abrimos, vimos, não tinha nada. Mas, nós encontramos um pequeno nódulo. E aí o chefe da equipe, porque o primeiro médico que me examinou, meu fígado, ele disse, não, não tem nada, eu vou embora. E foi embora. O segundo médico, que era o chefe da equipe, continuou a cirurgia, foi uma cirurgia curta, foram só sete horas e meia, né? Eu disse, se o médico desse um espirro, hoje estaria o Guimarães metade aqui e metade aqui, né? Então, ele disse, não, nós encontramos, depois que o fulano foi embora, eu terminei a minha parte e voltei para o teu fígado. E nós encontramos um nódulozinho, eu perguntei à equipe, se tirar tem problema, se não tirar tem problema? E a equipe falou, não, não tem problema nenhum. E se tirar tem problema? Não, também não tem, então eu vou tirar. Aí ele me contou isso, eu disse, mas tu tá sabendo disso agora, rapaz? Eu sabia disso duas vezes antes. Aí ele quis saber como, né? Não, eu expliquei a ele, expliquei exatamente a ele como, sem nenhum prurido religioso, sem nenhuma vergonha, até de parecer meio ridículo ou místico, porque aconteceu. Foi dito para mim como eu estou conversando aqui com vocês. Nós vemos, então, que o passe funciona, não é isso? E a gente sabe que a oração também funciona, há muitas demonstrações disso na nossa experiência pessoal, não é? Quem não vivenciou alguma experiência. Então, é um assunto interessante, diz respeito a nós, não é? A gente vai à casa espírita, ou se a gente não é espírita e ainda não teve oportunidade, algum dia poderá ter oportunidade, o passe realmente traz benefício para nós. Fernanda, pergunta aí para o Guimarães, por favor. Eu tenho duas perguntas, Guimarães. A primeira é, o passe pode ser dado à distância? Pode. Pode. Quer complementar a pergunta? Eu acho que eu fui assim na infelicidade, não fui meio afoito. Pode complementar a pergunta. A primeira é essa, se o passe pode ser dado à distância e se o passe pode ser dado na casa da pessoa. Certo. A distância ele pode, nós temos a irradiação, é um passe à distância. Porque é a transmissão de energia, da irradiação àquela corrente eletromagnética que vai dar uma resultante, são vários vetores que vão dar um vetor resultante direcionado àquela pessoa. É um passe à distância. O passe na casa, na casa da pessoa, seria uma exceção, porque tem que haver uma necessidade grande da pessoa não poder se deslocar, porque o centro espírita, a sala de passe, inclusive, não deve ser usada para muitas coisas, porque ali já existe toda a atmosfera. Ali existe a psicosfera, a psicosfera ambiente, que vai facilitar muito a transmissão daquela energia. Agora, você pode aplicar na casa da pessoa? Pode. Preferencialmente ir uma outra pessoa, porque numa exceção vai haver a formação do campo. É um trabalho complementar. Se a pessoa pudesse deslocar o centro espírita, é o fórum adequado para a aplicação do passe. Mas, Guimarães, as mães podem transmitir o passe em casa, não? Os seus filhos, que elas amam? De preferência. Como nós conversamos, quem melhor do que a mãe para aplicar um passe no filho? Quem melhor do que a mãe para dizer um Deus te abençoe? Vai carregado de uma energia positiva que metade do trabalho já está feito. Então, as mães aplicarem o passe nos filhos? Puxa, isso aí é de uma validade incrível. Porque o amor de mãe, da mãe, não é do pai, não. É o amor da mãe. O amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus por nós, aqui na Terra. É interessante, não é? Não existe maior amor aqui na Terra do que o amor de mãe. Guimarães, como saber se nós teremos algum tipo de benefício com os passes? A priori... Não dá para saber. Não dá para saber. Nós podemos inferir. Nós podemos inferir. Porque eu tenho uma problemática, eu vou tomar um passe, eu espero que eu tenha algum benefício. Porque se eu esperar a priori que eu não vá ter benefício, não vai nem receber. Para que eu vou lá? Vou perder meu tempo ir lá, sentar, esperar aquele cara vir, me dar para... Não, eu não vou. Então, a priori é exercício de futurologia. Guimarães, existe alguma restrição para se buscar um passe? Por exemplo, qualquer pessoa pode tomar? Existe contraindicação para a pessoa? Ah, esse tipo de pessoa não pode tomar. Uma criança não pode tomar. Um idoso não pode tomar um passe. Existe alguma restrição nesse sentido? Não, não há contraindicação. O passe é... Não tem tarja vermelha e nem tarja preta. Ele é um fitoterápico. É aquele remédio que a gente chega, compra a qualquer momento e pode tomar a qualquer momento. Nós só não podemos fazer do passe a substituição da hoste. Porque muitas vezes nós não precisamos do passe. O indivíduo chamado Papa Passe. Papa Passe. Nós não precisamos. Tem gente que diz, eu não estou com nada, mas eu vou tomar um passe para prevenir. Aí eu chamo de passe profilático. Tu não tem nada, mas eu quero tomar. Porque se eu vier até a frente, eu já estou preparado. Então faz o seguinte, toma também antibiótico. Porque tu vai prevenindo tudo. Não faz sentido, não é, Guimarães? Não faz sentido, não é, Guimarães? Não faz sentido, não é. Então qualquer pessoa pode receber passe, viu, Luciano? Não há restrição. Não há contraindicação. Não. Nesse caso, Guimarães, a gente pode haver passes que são ineficazes? Um passe pode ser ineficaz? Esse termo ineficaz é bom nós operacionalizarmos ele. Ineficaz é uma coisa. Prejudicial é outra. Então eu te diria o seguinte, não há o passe prejudicial. Não há. Pode tomar o passe porque pior do que está, não fica. Pode melhorar, piorar não. Agora, ineficaz pode ser. Nesse caso, inclusive, da pessoa não precisar ir lá tomar? Ele seria ineficaz por falta de objetivo, por falta do objeto. Seria a melhoria do organismo físico. O organismo físico está tudo bem. Então faltou caipo pela perda do objeto. Mas ineficaz ele pode ser. Porque nós temos uma programação. Passe não é mágica. Tem pessoas que recebem aquela energia e resolvem um problema, ou minimizam o problema. E tem pessoas que não alterem nada. Porque entra merecimento, entra necessidade, está entendendo? Entra sintonia, porque eu posso bloquear. Eu estou ali, a pessoa está me aplicando o passe, e eu estou ali pensando coisas horríveis. Eu não recebo. Não é que a energia não venha. A energia vem, mas eu não recebo a energia. Eu não capto essa energia. É a mesma coisa que eu pegar o meu radinho de pilha no AM e querer pegar a Globo Digital. Eu não pego. É como se você abrisse. O sinal está ali, o sinal está ali, agora eu não capto. Não tem sintonia. Então, ineficaz pode ser prejudicial ou não. É abrir um guarda-chuva e não deixar as bênçãos caírem. Não vou me molhar. Essa energia vai bater, vai escorrer pelado, eu não vou me molhar. Então, pode ser ineficaz. Inclusive, eu posso até estar receptivo, mas há a questão da necessidade, do merecimento. Então, é uma composição, é um compósito de fatores. Ou seja, se a pessoa precisa ainda passar por aquela enfermidade, ela ainda tem uma situação de causa e efeito, o passe pode até ajudar, não é? Fortalecer, mas não vai resolver ainda. Não vai resolver. Então, eu diria que o passe foi ineficaz. É uma questão de abordagem. Agora, qual seria para a gente a postura mais adequada naquele momento de receber o passe? A postura mais adequada do paciente, aquele que está recebendo a ação do passe, é se tornar o mais receptivo possível. É entrar em oração, é elevar o padrão vibratório. Porque ali no passe estão espíritos de padrão mais elevado, porque estão buscando fazer o bem, dar energias boas. Então, eu tenho que ser receptivo. No momento em que o passista faz uma oração mental também, elevando seu padrão vibratório para receber as energias de melhor teor, eu também faço, porque eu tenho que estar receptivo a essas energias. Então, tem que haver aquela sintonia, a energia que eu recebo e aquela que eu tenho capacidade de receber. Porque eu posso receber uma energia muito boa, mas eu não tenho capacidade para receber aquilo. Aquilo não vai ser aproveitado por mim. Eu não estou receptivo àquilo. Eu estou refratário. Então, a oração no momento do passe, se nós tivéssemos que dizer uma receita de bolo, ou um conselho, na hora do passe, o que eu faço? Entre em prece. Busque primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, que o restante vos será dado por acréscimo. E essa prece, Guimarães, eu entendo que ela deve ser, até mesmo para, vamos dizer assim, como foi falado anteriormente, na coisa da ineficácia, às vezes a coisa da necessidade da trova e tal, a gente também não tem esse, não tem como saber de antemão, né? Onde a gente pode se encaixar nisso aí. Então, acho que também a prece é importante ser no sentido assim, seja feita a sua vontade. Exatamente. A vontade de Deus. É a oração dominical. É a oração dominical. Exatamente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, eu estou aqui. Se for do meu merecimento, se for melhor para mim, se é o momento de eu receber esse benefício, o que acontece. Eu me coloco, eu faço a minha parte. Isso. Eu me coloco à disposição da melhor forma possível para receber. O restante... É com a espiritualidade. É com a espiritualidade. Nesse caso, então, é extremamente importante a questão dos nossos pensamentos e também dos sentimentos, né? Ficar, ir lá receber os benefícios do PAS e ficar pensando nos problemas de casa, na... É porque... Isso não resolve muito, né? Na realidade, há um desvio da finalidade daquela energia. É transmissão, recepção. Se eu não estou receptivo, eu vou receber uma parcela, mas não vou receber tudo. Porque a parcela vai, vem. Embora eu possa estar até refratado, mas sempre vem alguma coisa, mas eu não recebo na plenitude que eu poderia receber, que eu teria condições de receber. É até importante no momento anterior a entrar a sala do PAS também, né? Já ir harmonizando os pensamentos, a sintonia, porque às vezes é muito comum, né? Tem a preleção, a palestra, aí as pessoas estão aguardando o PAS e na fila do PAS começa a conversar. É importante, no caso, seria essa sintonia para já entrar no PAS? Por isso que os centros espíritas aplicam o PAS normalmente depois da reunião pública, não como um chamariz para a reunião pública, porque para nós não interessa a quantidade. Mas é para uma preparação mental, uma preparação do ambiente. Tem a oração inicial que o pessoal diz, mas isso é um dogma, tem que fazer? Não, não tem que fazer, mas é para preparar o ambiente. E assim nós vamos preparando o ambiente para aquelas pessoas se tornarem, da melhor forma possível, receptivas àquilo que elas vão receber posteriormente. Nesse caso é importante a pessoa chegar, então, ouvir a palestra para estar se preparando, né? Porque o PAS são três minutinhos, não é mais ou menos? É a culminância, não é, de um processo, né? É uma culminância, o coroamento de um processo. Mas é até importante a pessoa chegar antes de começar a palestra, porque ela já começa a se harmonizar, porque a psicosfera do ambiente já está praticamente formada. Aí ela vai se harmonizar e vai ficar mais receptiva. É importante porque, como o senhor mencionou, o PAS não vai mudar a questão moral da pessoa. A pessoa fala, ah, tu recebeu o PAS, então ela se modificou. Porque a mudança era de dentro para fora. Então, no caso da palestra, é aquilo que ela vai escutar, que vai lhe fortalecer nesse processo, né? Vai dar argumentos para ela direcionar o pensamento num aspecto mais positivo. Ótimo. Excelente. São os argumentos que são dados. Muito bem. Agradecemos muito, Guimarães, sua participação. O Luciano também. E a Fernanda, não é? Aqui participando conosco. E a você que nos acompanhou aí no nosso programa, esteja atento e nós contamos com você no nosso próximo programa ESG na TV. Muita paz. 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 Muita paz.